Olá, meu nome é Leonardo Cabral, eu sou professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Psicologia e dou aula no curso de Licenciatura em Educação Especial e na pós-graduação em Educação Especial também. O grupo de pesquisa Identidades, Deficiências, Educação e Acessibilidade, ele se dá aqui no edifício Carolina Bore, na área sul da UFSCar, quem quiser conhecer, fiquem à vontade, estão super bem-vindos e a gente trabalha no Laboratório de Estudos sobre Deficiência e Educação, que eu divido esse laboratório com a professora Emice Gonçalves Mendes, que é líder do grupo de pesquisa Formação de Recursos Humanos em Educação Especial, que tem há mais de 20 anos aqui na UFSCar e nós trabalhamos juntos em diversas frentes. E eu vou falar um pouco para vocês de algumas frentes que a gente atua no campo da pesquisa, da extensão e do ensino no âmbito da UFSCar. Bom, no âmbito da pesquisa, a gente trabalha, nós, do grupo de pesquisa IDEA, Identidades, Deficiências, Educação e Acessibilidade, a gente trabalha principalmente no campo da acessibilidade no ensino superior. Temos visto que várias pessoas com deficiência têm ingressado as três grandes áreas do conhecimento, as ciências atas, as ciências humanas e as ciências biológicas, e a comunidade acadêmica tem se deparado com como lidar com essa população. E a gente tem trabalhado junto a gestores, junto aos docentes, junto à comunidade acadêmica das diversas esferas administrativas e dos docentes sobre como adequar as questões curriculares para que esse aluno possa não só ingressar nessa universidade, mas também permanecer, formar-se na profissão, ter a sua formação reconhecida e a transição para o mercado de trabalho. E nessa perspectiva, um dos carro-chefe desse grupo de pesquisa está sendo um projeto que está em desenvolvimento com uma perspectiva interinstitucional, interdisciplinar, com o envolvimento do Instituto Federal de São Paulo, no campo de São Carlos, a UFSCar e com o apoio do CNPq, porque a gente acredita que a gente precisa facilitar algumas frentes quando a gente fala de transição da pessoa com deficiência da universidade para o mercado de trabalho para ter o seu profissionalismo reconhecido. Então, esse é um dos grandes projetos que a gente está desenvolvendo, que está em fase de finalização, além de outras frentes sobre difusão do conhecimento. Estamos desenvolvendo um portal de TCCs, o curso de licenciatura em educação especial da UFSCar tem 10 anos e essa produção do conhecimento precisa ser difundida. Além disso, temos atuado junto ao Laboratório de Prevenção à Violência, especificamente com a professora Sabrina Maso da Fonseca, em projetos que atuam com a rede de proteção e prevenção à violência contra pessoas com deficiência. Bom, como reflexo dessas pesquisas, a gente tem visto a necessidade de desenvolvimento de materiais. Então, a gente está atrelando isso às esferas de ensino e extensão. Então, estamos desenvolvendo um curso em educação à distância para ter uma democratização do acesso mais facilitada, desenvolvendo-se materiais acessíveis e também com conteúdos relacionados à educação especial. E, além disso, quando a gente fala de extensão, e eu falei do reflexo da pesquisa, temos um congresso brasileiro de educação especial que acontece a cada dois anos no Brasil, aqui na Universidade Federal de São Carlos, que o Grupo Foresp coordena junto com a professora Iniceia e nós também do Grupo de Pesquisa IDEA, estamos à frente desse Congresso Brasileiro de Educação Especial que tenta transversalizar aí, tanto no âmbito da extensão, mas discutindo as questões da pesquisa e do ensino para tentar trazer contribuições tanto na parte científica quanto social, quando a gente fala aí de uma perspectiva inclusiva. com atraídas no Brasil e sem almas no Brasil